Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora, de antemão, grato pela sua audiência. Hoje a gente segue com a nossa missão primordial, que é dar transparência à política pública. Hoje a gente está recebendo aqui a prefeita eleita de Varzagrande, Flávia Moretti. Muito bem-vinda, grato por abrir o espaço da sua agenda para a gente. Obrigada, obrigada Cláudia, obrigada a todos aí da equipe que me convidaram para participar aqui desse momento. Estamos aqui para bater um papo, né Cláudia? Então, estou à disposição. Gratidão pela oportunidade de estar aqui para poder comunicar a toda a população matogrossense e Varzagrandense, em especial, sobre um pouquinho da minha caminhada aí, do que já foi e do que vai vir, né? Sem dúvida nenhuma. Essa é a nossa ideia, né? Sempre a gente provoca as pessoas, né, prefeita? Porque a eleição é o primeiro dia, é o primeiro dia de uma longa caminhada, e as pessoas precisam entender que isso não é o fim em si, é apenas o começo. Então, a prefeita, os vereadores precisam da população junto, que participem, que vão à Câmara, que peçam, que acompanhem o trabalho, né? E a TV Assembleia tem esse papel de dar transparência aos atos, né? Aos atos públicos, a uma TV pública, sempre educativos, e a gente faz aqui é isso, né? Dar transparência, chamar as pessoas para exercer a sua cidadania, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa jornada, né? Porque realmente, em Varzagrande, vocês eram oposição, o prefeito tinha tudo, né? Na mão, vamos dizer, toda máquina pública. Então, é uma guerra gigante. Toda eleição é, de certa forma, uma guerra, mas contra quem está no poder, realmente, não é nada fácil, né? Olha, foi uma construção, né? Teve toda uma situação, uma construção. Começou com o Tião das AL, construindo o partido PL, reconstruindo o partido que estava ali adormecido em Varzagrande, entendeu? Inclusive, do lado deles, era um partido que estava com eles no comando da gestão atual. E, resgatando esse partido, a gente veio com o PL de Varzagrande consolidando, com vários nomes na pré-candidatura, depois consolidando o meu e o do Tião, que aí a gente trabalhou com uma chapa única, né? A chapa pura, que a gente chama, né? Que é só PL. Até porque a gente não tinha segurança que poderia causar alguma situação se tivesse outro partido. E, no caso, aí, eu e o Tião trabalhamos, consolidamos. A pré-campanha foi uma consolidação de fatores, né? Que a gente veio fazendo as caminhadas, as visitas, nos apresentando para a população de forma, da forma que poderia ser feito, nos colocamos como pré-candidato, mas foi na campanha, pós-convenção, que teve a massificação de realmente falar para a população de Varzagrande, ó, tem uma opção, é Flávia Moretti e o Tião. Então, assim, essa consolidação na campanha, que aí foi de várias frentes, né? Aí nós trabalhamos vários tipos de coordenações, a de mobilização, a de mídia, a do programa eleitoral, a da rádio, e aí aquela intensificação de programas, de entrevistas, de podcast, para a gente poder, porque isso aqui que nós fazemos hoje via internet, que fica lá na TV, no YouTube, nos sites, é uma forma democrática e fica, então permanece, então é uma forma da gente também comunicar com a população e explicar o nosso objetivo, que no caso era mostrar para a população que tem opção, que não precisa ficar, não era necessário ficar com os mesmos, né? Então tem uma nova chance, Varzagrande tinha uma chance de mudança, então era isso, nossa foca na campanha. E veio o encontro desse desejo de mudança, né? Porque o Varzagrande queria mudar, e aí achou a opção, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos desafios, sabe? Porque assumir uma prefeitura, né? Realmente exige um trabalho contábil, um trabalho burocrático, mas também um bocado de sonho, né? Então, como que a senhora está vendo esse momento novo, né? Que inicia agora, dia 1º de janeiro, a transição já começou, né? A gente está em dezembro gravando essa entrevista, então já tem um processo de conhecimento dos números, como é que está isso? Como é que está a expectativa? Olha, os desafios são grandes. Eu não vou mentir para vocês, não vou mentir para o cidadão vaisagrandense. Não é brincadeira o que a gente está vendo aqui de números de Varzagrande, de conceitos em Varzagrande, o que a gente está vendo assim, de realmente que eu achava assim, quando estava na campanha, a gente sempre colocava que a água era o principal problema de Varzagrande. E não é só a água. Nós estamos com problemas crônicos em várias áreas do município e principalmente as finanças do município. Então, assim, é desafiante você ter que entrar numa gestão que entra devendo muito e ainda com um serviço muito pouco à população. Então, assim, será, é preocupante, mas eu tenho certeza que com o trabalho certo, correto, transparente, nós vamos conseguir em pouco tempo, em médio prazo, atender a população e colocar o município no eixo, colocar de volta nos trilhos para poder continuar o crescimento dele. E os nossos desafios são imensos. A gente pega pela concessão da água, que passa pela câmera e que a gente tem que saber bem o que fazer, bem o que colocar, os caminhos a ser traçados. Isso já está sendo traçado pela minha equipe, comigo, com a gestão. Nós temos problemas na saúde, nós temos mais de 28 mil pessoas na fila para fazer um ultrassom. Isso é inadmissível no município desse. 8 mil consultas odontológicas aguardando a fila. Então, assim, precisamos mudar essa realidade. Essa pessoa que está na... que é o 28 mil, sabe lá quando que eu vou conseguir colocar ele, se eu não fazer um procedimento de força-tarefa para poder acabar com a fila, fazer fila zero mesmo, um susto. Então, assim, tem pessoas na fila que às vezes já até faleceu, nem sei como que está. Mas, assim, os números que a gente está vendo da saúde são alarmantes. Os números da água, mais ainda, né? A gente... isso daí é mais público, né? Porque a sociedade expõe. Os números das finanças, a gente tem aí essas... Agora, em dezembro, o Tribunal de Justiça oficiou a Prefeitura de Vazia Grande sobre os precatórios, a necessidade de incluir o débito dos precatórios na LOA. E não tem... não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro. Então, assim, realmente é uma situação bem desafiante, mas eu não perco a esperança, eu não perco a coragem de seguir em frente, fazer a coisa certa para que os trilhos voltem... que Vazia Grande volta para os trilhos. Tenho certeza. Perfeito. Assim, a gente está entendendo a dificuldade, o tamanho do desafio. Tem alguns aspectos que a gente vai falar mais detidamente. A questão da água e do saneamento é um deles, né? A gente precisa olhar, por exemplo, a experiência de Cuiabá, que foi muito criticada, mas que hoje está aí caminhando para 80%, 70% do esgoto tratado. E a gente sabe que Vazia Grande contribui com o esgoto para o Rio Cuiabá, que vai parar no Pantanal. Ou seja, não adianta Cuiabá fazer uma parte e Vazia Grande não fazer. A senhora vê realmente a parceria público-privada, a concessão, como um caminho possível para a água, por exemplo? É o único caminho possível. Agora, o que a gente... O que eu fico preocupada são a política que uso aqui em Vazia Grande. O que é o problema? Tudo que eu fizer referente ao modal da água, tudo que eu for fazer sobre melhoria para a saúde, eu tenho que passar na Câmara Municipal. E me parece que é complicado a Câmara, porque tudo tem que... Os vereadores têm que ter consciência. Por isso que eu clamo para a sociedade. Olha, sociedade, o cidadão Vazia Grande, cobre do seu vereador fazer a coisa certa. Cobre do seu vereador. E não ficar travando situações que eu estou querendo fazer inovações. Entendeu? Então, assim, eu fico preocupada, porque tudo que a gente vai traçar de modal tem que ter mudança de lei. Entendeu, Cláudio? Você está na Assembleia, você sabe disso. A TV Assembleia, estamos aqui falando na Assembleia Legislativa. A Câmara Municipal passa para uma lei. E aí? Essa lei. Como que nós vamos trabalhar? Os vereadores vão sentar em cima ou vão e virem a favor da população? Porque o que está, está errado. Aí vem falar assim, não vai vender o DAI por merreca. Eu falei, peraí, ninguém está falando isso. Eu estou falando uma concessão séria com o PMI, com todo um procedimento de manifestação de interesse, com o levantamento de diagnóstico correto, com o levantamento do ativo e do passivo, com a participação dos servidores, com o sindicato, com uma agência reguladora, tudo isso dentro dos conformes legais. não tem porquê vir vereador e querer travar ou dificultar para querer fazer facilidade. Então, aqui não é assim. Então, eu peço assim, população, a hora que eu estiver fazendo, que eu estiver cobrando, que cobre também os vereadores. Não é só a prefeitura. Não é aqui só a prefeita. Que cobre os seus vereadores. E eu sei que eu não tenho a maioria na Câmara. Eu sei que eu elegi, meu partido elegeu só três. Entendeu? Só que todos eles venderam a promessa de entregar água. E do jeito que está, o DAI não entrega. Todos eles venderam a promessa de mais saúde. Do jeito que está tratando a... Do jeito que era loteada a saúde de Vaz é Grande, não vai ser mais. Não vai ser mais. Eu não vou fazer da saúde de Vaz é Grande politicagem. Não vou fazer. A saúde de Vaz é Grande vai ser séria. Vai cumprir fila, vai cumprir atendimento. Então, é assim que vai ser diferente. Porque eu prometi que ia ser mudança e que seria diferente. E assim vai ser. Eu estive conversando, prefeita, não tem muito tempo com o Bruno. E aí eu falei para o Bruno, Bruno Rios. Falei, Bruno, olha, a Câmara não é brincadeira. Vocês estão com trabalho, com proposta, mas a política ali tem que ter muita conversa, muita saliva para poder realmente fazer a coisa acontecer. No caso do DAI, ainda tem a opção de abrir o capital. Há uma possibilidade de concessão, mas há uma possibilidade de vender, de repente, 49%. É uma solução intermediária, vamos dizer assim. Olha, o PMI, que é uma manifestação de interesse, a escolha da empresa para fazer o PMI é que vai fazer o diagnóstico. Então, eu pretendo, aí faz o diagnóstico, faz o levantamento financeiro, e eu abro até a possibilidade, e não descarto a possibilidade, de fazer leilão do DAI, leilão da concessão privada, não é leilão de venda, tá? Não é leilão de venda, é leilão da concessão privada na Bolsa de Valores. Aí que as empresas se façam em consórcio, se unem para arrematar, e aí nós vamos ver quem dá mais. Não é quem dá menos, é quem dá mais. É quem dá mais. Porque nós temos um capital, o capital nosso é o povo, a população é o usuário da água, é o usuário do saneamento. Então, assim, nós temos um capital que é o esgoto, que é muito e que vale dinheiro, vale, vale dinheiro, e a água, e o uso da água, o reuso da água, aproveitamento da água, é riquíssimo. Então, nós temos uma cidade rica que pode retornar isso para a concessionária, quem for assumir, de forma tranquila. Então, assim, nós queremos realmente fazer a coisa certa. A gente precisa diminuir o tamanho do Estado, concordo plenamente com a senhora, eu acho que esse caminho é um caminho de eficiência administrativa. Agora, falando um pouquinho da questão da saúde, propriamente, se a senhora colocou as filas gigantescas, tem alguma ideia já? Quer dizer, é possível, por exemplo, pensar em mutirões noturnos? É possível pensar em horários extras? Porque, assim, isso mexe com o quê? Com a vida do servidor, que está prestando conta também, que ele vai, provavelmente, ter que ter uma remuneração extra. Enfim, é uma equação difícil de fechar. A futura secretária de saúde que eu indiquei, que eu estou indicando, que é a Deise, ela tem uma vasta experiência, principalmente nessas situações de forças-tarefas, vamos lá, para acabar com fila. Ela tem bastante essa experiência e ela está traçando algumas metas, realmente, de atender a população de forma bem coesa, aderindo a alguns programas do governo do Estado, aderindo a alguns convênios, fechando algumas parcerias com a saúde, que é possível de contratos, às vezes, até emergenciais, entendeu? Então, assim, ela tem um leque de... Nós vamos apresentar um leque nos primeiros 10 dias de gestão do plano de ação dos 100 dias, e aí nós vamos ter, na saúde, um plano de ação de 100 dias, que vai ser fenomenal, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir diminuir muito e dar a entregar bastante para a população, sem dúvida nenhuma. Eu acredito e tenho fé. E eu falo assim, que quando a gente acredita, tem a fé, e vai e segue nesse caminho, não tem volta, vai acontecer. Sem dúvida. Prefeito, a gente olhando para a Varza Grande, a gente vê, quer dizer, aquele título de cidade industrial, que hoje é uma cidade de muitos serviços, diga-se de passagem, e com um crescimento exponencial para aquela região do Chapéu do Sol, ali parece que está nascendo outra Varza Grande, de, quer dizer, o fórum, universidade, centro de tecnologia, enfim, como a senhora vê essa questão da desburocratização, da atração de investimentos, novas empresas? Hoje, a grande capital, vamos dizer assim, Cuiabá e Varza Grande estão chegando em milhões de habitantes, então, assim, já tem um mercado consumidor considerável, há uma perspectiva de política de atração de investimentos, como que a senhora está pensando isso? Então, Cláudia, eu vou ser sincera para você, Varza Grande passou da hora de fazer essa política de investimento, de desenvolvimento econômico, então, nós somos logisticamente favoráveis a tudo, melhor que Cuiabá, porque nós estamos com as rodovias todas interligadas aqui dentro do município, mas o aeroporto que agora concretizou a internacionalização e logo mais nós já vamos estar exportando, importando direto da China, do Pacífico para cá, então, quer dizer, olha só o que vai crescer, mas é grande. Então, um gestor do município, ele não pode ser aquela pessoa que fica sentada na cadeira, ele tem que vender o município, ele vender, que eu falo assim, vender a imagem, vender e captar recursos, porque é com a vinda de empresários, é com a vinda do desenvolvimento econômico, que gera emprego, diminui a folha do município para poder gerar mais emprego de qualidade, é que gera impostos para mim poder manter a minha arrecadação no município, então, engano o gestor, eu falo assim, ah, não, eu não quero empresa porque polui, ou não quero poluição, meio ambiente, você tem meios com partidas para poder fazer o regramento ambiental, então, não é justificativo, ah, porque vai ter impacto de trânsito, impacto disso, vamos sanar esses impactos, que tudo é possível, então, porque assim eu vou ter aumento de arrecadação, vou poder prestar um serviço de saúde de maior qualidade, um serviço de transporte de maior qualidade, um serviço de educação de melhor qualidade, então, eu tenho que pontuar a necessidade desse desenvolvimento econômico, que o meu plano é traçar um plano de comunicação, de venda do município, o que é isso? Apresentar o município para os setores têxtil, para o setor agro, para o setor isso, fazendo a Expo VG, levando o Vazia Grande nas exposições, mostrando que nós temos potencial, quem é o Vazia Grande, o que é o município de Vazia Grande, fazendo isso, eu tenho certeza, eu estive com um embaixador de Israel aqui, ele adorou o município, nós andamos os quatro cantos do município, eu mostrando para ele da logística, mostrando para ele a questão da água, e como as pessoas que vêm de fora, e conhecem o potencial de Vazia Grande, sabem da importância, e do quanto o Vazia Grande pode render para esses empresários, porque o empresário quer lucro, ele quer lucro, incentivar, é incentivo fiscal, enquanto não adere a reforma tributária, enquanto não vem a regulamentação, tudo, eu vou poder fazer, porque a reforma tem um prazo, então até lá, nesse primeiro mandato, eu consigo fazer os incentivos fiscais, para as empresas virem e estabelecerem no nosso município, então isso está dentro do meu quadro, do plano de ação para desenvolvimento econômico. Esse processo de atração e desburocratização é um processo necessário, a gente facilitar a instalação das empresas, ter um ambiente propício com regras claras, realmente isso é fundamental, a gente está caminhando infelizmente para o final do programa, eu falaria aqui mais uma hora com a senhora, facilmente, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho de dois pontos nas suas considerações finais, se for possível, para não se alongar tanto. A questão da regularização fundiária, em que pé, como é que está a Varzagrande nesse aspecto, Cuiabá é um problema seríssimo, Varzagrande eu não conheço, queria ouvir da senhora, e a relação com a Câmara e com a Assembleia, quer dizer, a senhora hoje, o PL tem uma representatividade muito forte, e há uma perspectiva de trazer recursos novos, de emendas, de buscar esses recursos para a cidade também. Bom, sobre a regulação fundiária, Varzagrande, Cuiabá é ser isso, Varzagrande é gravíssimo, só para te passar esse retrato para a população, nós temos muitos, muitas regiões, que são, que precisam ser feitas, bairros e regiões, que precisam fazer a regulação fundiária, e também temos uma situação muito drástica em Varzagrande, que nós temos três modais de regulação fundiária, aquela invasão em área pública, ou área de APP, e área verde, que nós temos que trabalhar isso, que área verde, área de APP, nós temos que tirar para a questão ambiental, porque é zona de risco e questão ambiental, nós temos aquelas invasões de áreas públicas, aqui dentro também, então aqui nós temos esse modal, o segundo modal da regulação fundiária, eu tenho áreas invadidas, bairros inteiros já consolidados, que são particulares, que estão em litígio judiciais há anos, que não se resolve, e o município já levou tudo, levou água, levou iluminação, levou asfalto, então eu tenho que resolver também, e tem ainda aquela regulação fundiária agora, que invadiram alguns residenciais do FAR, do programa Minha Casa Minha Vida, alguns anos atrás, e nós estamos aí com uns quatro residenciais, três, quatro residenciais invadidos, que também eu tenho que tirar as famílias, nós vamos ter que desmobilizá-las, claro que com muito cuidado, isso eu vou tomar cuidado com a caixa, para a gente ver como que vai fazer, para poder acabar a obra desses residenciais, porque estão em uma situação bem precária, de infraestrutura, e até de segurança, então eu tenho que acabar a obra, e isso existe recurso, para a finalização dessa obra, acaba a obra, para poder realocar essas famílias, então olha só o desafio na regulação fundiária, graças a Deus, veio emenda de deputados federais, para cá, coronel Fernanda mandou, específica para a regulação fundiária, o deputado Medeiros e ela também mandaram, para habitação, para habitação também, para a gente poder sanar aquelas famílias, que moram em área de APP, área de risco, para poder vir para uma habitação, mais coerente, então, eu vou trabalhar com um desafio imenso, na área da regulação fundiária e habitação, pretendo até de repente montar uma secretaria específica, que hoje está na desenvolvimento urbano, mas aí, isso daí, esse trabalho impacta na desburocratização da aprovação de obras, que é um foco que eu também preciso desburocratizar, então, estamos estudando a reforma administrativa nesse sentido, quanto ao PL, quanto às bancadas, é o que eu estou te falando, graças a Deus, a bancada federal, a estadual também, estão abertos para emendas, estão me trazendo, estão me aportando, o Barbudo falou comigo, o Eliseu, o Coronel Assis, então, assim, eu acho que eu abri uma nova fase da política de Weiser Grande, eu falo muito, assim, para os deputados que vêm me procurar, senador, falam, olha, é você que está trazendo, você que vai ser o pai, chegou a emenda para aquele fundo, você vai ser o pai, chegou a emenda, e eu estou num outro fundo, é para outra, é para custeio, você também vai ser a mãe, entendeu? Então, abriu-se o leque, porque antes, era só tinha um pai, só um pai aqui na Weiser Grande, né? Só tinha um pai, sem comentar, só tinha um pai em Weiser Grande, só um dono, só os donos, agora não, eu falo para todo mundo, eu não preciso ser dona, não, eu quero ser gestora, eu quero que todo mundo, fala, esse filho é meu, a Flávia me ajudou, está aqui, eu estou ajudando a Flávia, estou trabalhando por ela, e ele vai ser o pai do filho, então assim, e os deputados viram e enxergaram que eu sou bem justa nisso, eu falo mesmo, que nem eu estou falando aqui, a Coronel Fernando está mandando emenda para a regulação fundiária, são para diversos bairros, e nós vamos trabalhar isso, o Medeiros também está mandando emenda para o mercado municipal, o Coronel Assis está mandando emenda para a rodoviária, porque eu vou transformar em Rodoshop, para fazer uma rodoviária bem bonita, o projeto, tudo, então nós estamos bem adiantados, e nós vamos buscando cada vez mais essas parcerias com a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, e o Senado também. Graças, prefeito, nós avançamos um pouquinho, mas tudo bem, parabéns pela eleição, bom trabalho, desejo que Deus abençoe, que acompanhe você, o Tião, e que o povo de Vargas e a Grandense acompanhe também a gestão, que é fundamental que todos participem, lutem juntos, para poder realmente fazer uma cidade melhor para todos. Obrigada, Cláudia, mais uma vez pela oportunidade, e esse espaço é o que eu sempre falo, é o mais democrático de todos, que a população vai poder assistir a qualquer momento, a gente manda o link, e deixa a turma assistindo, e conhecendo a realidade que nós estamos colocando aqui hoje, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Parabéns novamente, grato, grato a você que está em casa, e sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, é levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9h30 da noite, com reprise ao meio-dia, e também às 5h da tarde, e no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Fiquem com Deus, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri